Vem, vem Mineirão! Vão te falar que cê tá nova, que cê é linda, maravilhosa Que merece alguém bem melhor do que eu Vão me falar que é melhor fase, que eu vou ter tudo menos saudade Que termina foi o melhor que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Controla o desejo, não cai na filha das amigas